Olá a todos, aqui é Igor e hoje vou mostrar para vocês uma partida de King of Tokyo. King of Tokyo é um joguinho de dados, novamente baseado naquele esquema do Yatze, que você joga os dados, escolhe alguns, joga eles de novo, faz uma rerolagem. E o objetivo do jogo é ganhar em pontos de vitória. Nós somos vários monstros, monstros gigantes aqui tentando invadir. Então tem aqui uma espécie de Godzilla, um King of Tokyo, um dragão e um coelhinho montado num robô gigante. Então o objetivo é você ganhar pontos de vitória ou matar todo mundo, derrubar todos os seus oponentes. Nós vamos fazer uma partida com eu segurando dois monstros, a Maritza com dois monstros. E só para não ficar muito demorado, nós vamos começar com cinco pontos de vitória cada monstro e sete de vida. Normalmente você começa com dez pontos de vida e zero pontos de vitória. Assim que chegar a vinte de vitória alguém, o cara ganha o jogo imediatamente, ou quando todos os outros monstros forem mortos com zero pontos de vida. Então o tabuleiro de King of Tokyo tem uma casa. E esse é o jogo, tá? Temos umas cartinhas que nós vamos ler aos poucos e o jogo começa basicamente assim. Vou começar com o King Kong, depois vai o rodar normal, né? Então você pega esse aqui também. Então o King Kong é meu, esse é o dela, eu jogo com o dragão e ela com o coelhinho de novo. E vamos lá. Então o jogo você tem seis dados e você vai fazer uma rolagem inicial. Então aqui você decide se você quer pegar energia, que é para comprar essas cartas que tem aqui, né? Ou se o monstro pode acumular, ou se você vai querer pontos. Eu vou arriscar primeiro pontos. Então eu vou pegar dois dados, vou deixá-los aqui, e esses outros eu vou rerolar. Ok, consegui um dois que eu queria, tá aqui. Esses daqui eu vou usar também e vou usar esse outro. Eu poderia fazer mais uma rerolagem, mas aí eu vou fazer um pouquinho só para explicar. Então primeiro, os corações. Usar dois corações, eu ganho dois pontos de vida. Então ele começou com sete, ele vai para nove. Nove pontos de vida. Segundo, eu fiz esses números, né? Então tem dois, um e três nos dados. Quando eu faço uma trinca de dois, eu ganho dois pontos de vitória. Então ele estava com cinco pontos de vitória. Ele vai para sete. Cada dado extra de dois que eu tirar, eu somo mais um. Então assim, é dois. Mas se tivesse mais um dois, né? Se tivesse mais um dois aqui, ia ser três pontos. Mais um, quatro pontos. Mas aqui já deu um pontinho só, dois pontinhos só. E por último, ele tirou uma patinha, que é um ataque. Então a regra do ataque é o seguinte, você bate aonde você não está. Então assim, eu estou fora de Tóquio, né? Tem fora de Tóquio, dentro de Tóquio. Duas posições do jogo. Fora de Tóquio, eu bato quem tem Tóquio. Não tem ninguém, então eu que vou para dentro de Tóquio. Quando você entra em Tóquio, você ganha um ponto de vitória também. Então é oito. Vou para oito. E agora é o seguinte, se eu voltar meu turno do King Kong, eu ganho mais dois pontos de vitória. Toda vez que eu voltar nele, eu ganho dois. Só que aqui dentro, eu não posso me curar. Então esse jogo, o King of Tóquio, ele é um joguinho desse baseado em artes, né? De teste de dados, né? De você fazer joguinhos de dados. Só que também ele usa aquela brincadeira do Rei da Montanha, né? Assim, só pode ter um ali dentro e o resto fica pressionando ele para sair. Então agora é a vez da Maritza, passo os dados para ela. É ele, né? Isso, é o Godzilla. Que não é Godzilla, né? É o Gigasauro, o Gigasauro. Então, olha só, ela vai bater em quem? Onde ela não está. Ela bateria só no King Kong. Então se ela der três patinhas, ela já dá três de pancada nele. Não quer re-rolar mais. Não quer re-rolar, ela vai ficar só com esse jogo aí mesmo. Então ela ganha três pontos de vida, ela vai para dez. Deixa eu ver. Cuidado só porque, olha, estou vendo que já rolou. Vai para dez pontos de vida e deu três pancadas. Então ela bateu no King Kong. Ele vai para seis. Seis. E ele tem que decidir agora. Ele fica em Tóquio ou ele sai. Se ele ficar em Tóquio, ele já tomou pancada, não pode fazer nada. Se ele sair, quem bateu entra no lugar dele. Eu vou arriscar. Ele vai continuar ali. Agora vem meu dragãozinho. O dragãozinho que eu vou tentar não bater, porque meu outro personagem está lá. Veio uma patinha. Veio ponto. Veio ponto. Então aqui já garanti um ponto. O número que está ali. Uma trinca é o número que está. As patinhas eu vou re-rolar e vou guardar esse daqui, que é a energia. Mais energia, mais um coração. Se eu re-rolar esse mais uma vez, eu vou ter que ficar com o resultado. Pode ser uma pancada, né? Mas poderia ser uma energia também. Vou tentar. Opa! Mais uma energia. Então foi um ponto de vitória. Dá aqui. Ele vai para seis. E três energias. E três energias que vão para cima da ficha dele. Então pode deixar, né? Então a energia vem aqui. Eu vou guardar ela em cima da ficha. Nesse momento, eu tenho a chance de usar essa energia para comprar uma das cartas que tem aqui. Essa custa cinco. Não me interessa. Essa custa cinco. Essa é três. Vamos ver o que ela faz. Então essa carta aqui, keep. Então assim, ela fica mantida na mesa. Normalmente as cartas que você compra tem um efeito. Essas keeps é a que você guarda elas. Eu posso mudar sempre um resultado e descartar ela quando eu usar essa carta. Então eu posso pegar um dado desse aqui e colocar o número que eu quiser. É interessante. Eu vou comprar. Então o dragão compra essa carta. Paga três de energia. E eu coloco aqui do lado dele ali. Sempre que compra uma carta, vem outra. Vamos ver. Vem uma que custa quatro. Assim que a gente tiver energia, a gente dá uma lida nela. É a Marissa que vai jogar com o coelhinho. Vem duas pancadas. Faz ponto, Maia. Ponto importante. Tem mais aqui em cima, por favor. Ou se fosse você, eu rolar, vai ser aqui. Último, né? Aham. Que droga. Joga mais pra cá, por favor. Então acabou. Essa foi a rolagem dela. Ela vai dar duas pancadas, vai ganhar um de energia. Isso aqui não vale nada. Não tem uma trinca, não ganha nada. Então ela ganhou um de energia, não pode comprar nada. Mas ela bateu mais duas vezes no King Kong ali. Então ele ganha quatro. Ele vai pra quatro. E passou a vez dela. Voltou a vez do King Kong. Ele ganha dois pontos de vitória. Porque ele continuou lá em toque. E ele vai fazer a rolagem dele. Então agora é o seguinte. Ou eu tento pegar cartas com energia. Ou eu tento bater muito forte. Porque eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer ali mais. Então vamos lá. Ou ponto, né? O ponto também tem. Então os corações não adianta eu pegar. Porque em toque eu não consigo curar. Então o que me restou? O que me restou? Vou tentar fazer um ponto aqui. Ganhar energia. E esse ponto tá muito sozinho. Não, eu vou querer bater em todo mundo. Se bem que eu vou bater no meu personagem também, lá do lado de fora. Eu vou tentar isso daqui. Vou tentar pegar energia. Opa, esqueci isso daqui. Então esse eu guardei. Opa, pancada. Pancada. Não vou deixar barato não. E por último. Não, vem coração. Veio coração. Então veio dois de energia. Dá dois de energia. Eu coloco em cima dele. Eu... Isso aqui não serve nada. Eu bato dois em todo mundo que tá fora de toque. Então... E esse toma dois. Vai pra oito. Isso. E acabou. Passa o dado pro próximo jogador. Coração. Ela não pode curar... Ela tá com oito de vida. Ela não pode ir acima de dez, tá? Então eu vou guardar dois. Guarda dois. Não, é isso? Uma mãozinha. Ah, meu Deus. Chegou fora. Mais uma mãozinha. Foi a última, né? Foi. Então ela bateu dois. E não fiz ponto nenhum. Então dois. Ela tá fora de toque. Bate quem tá em toque. Eu vou pra dois de vida. E agora o King Kong fala. Tá bom. Chega. Vou sair. Ele desiste de ficar em toque. E ela entra em toque. Quando entra em toque. Ela ganha mais um de ponto de vitória. Vai pra seis. Né? Tava com cinco. Foi pra seis. E ela o novo alvo ali. Acabou a vez dela. Ela passa a vez pro dragão. Sou eu também. Então eu vou reloar. Ah, mãozinhas. Pancada. O dragão vai... Podia tentar pegar um ponto aqui. Mas eu não vou querer não. Vou deixar um... Ele já tá com energia. Ele pode mudar um dado. Vou reloar isso aqui. Opa. Fugiu. Opa. Mais uma. Tem mais uma rola. Mais um relo. Ele tá com cinco de vida. Cinco de vida é arriscado. Quem é que tá vindo assim? O dragão. Não tá. Então ele vai deixar esse coraçãozinho. Então tá. Fume três de dano no Godzilla. No Gigasal. Olha. Direito autoral. Ele vai pra cinco. E ele ganha uma energia. Não serve pra nada. Ah, não. Ele pode fazer mais uma coisa. Ele vai queimar essa carta aqui. E vai virar um dado. Esse dado que ele vai virar aqui. Esse um que tá aqui não tá fazendo nada. Vai virar mais uma mãozinha. Então mais um dano no nosso amigo aqui. Quatro de vida. E ele cura um. Ele tava com cinco. Ele vai pra seis. Passa ali pra seis, por favor. Essa mão aqui tá ruim. E agora é o coelhinho. Ah, bem vindo. Ah, desistiu. Desistiu de toca. Então ele tava com seis pontos de vitória. Vai pra sete. E seis de vida lá em toca. Agora é o fiberbunny. Vai bater mesmo. Faz ponto. Ele tá com cinco de vida. Última enrolagem. Três de dano. Quatro de dano. E uma cura. Então ele vai pra seis de vida. Fiquei com dois. Eu não vou arriscar. Deixa eu ver. Não vou arriscar ele não. Vou sair de Tóquio. Bem vindo a Tóquio. Então, ganho um ponto de vitória. E é a vez do... The King. É o bichinho dela. Tá com seis de vida. Então, um ponto, 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 ponto. Então, o que vier aqui agora é louco. Vou deixar esses dois pontinhos. Se bem que ele tá com dez. Eu vou arriscar ponto com ele. Três, três. O dilema. O dilema. Vamos ver. Se caiu um três, então tem duas em seis aqui. De ser uma coisa boa pra mim. Vamos lá. Não veio. Mas tudo bem. Então, ele ganhou um de energia. Tá com três. E dois pontos de vitória. Ele vai pra doze. Tá. Acho aqui doze. Ficou fora da câmera. Foi pra doze. Mas continua ali. É a vez do Godzilla. Tá em sair só a mãozinha. Só a mãozinha agora pra bater no coleguinha. Tem um. Ele tem quanto de vida? Quatro. Quatro. E ele tá com seis. Seis pontos de vitória. Eu vou deixar esses dois. Vai dar uma curada. Mais. E o último. Vai ficar novo. É. Vai dar um. E uma pancadinha. Então, o Godzilla vai pra oito de vida. Deixa que eu faço isso desse lado. Ele vai pra oito de vida. E esse aqui vai pra cinco. Porque bateu um. Bateu um naquele lá. Foi pra cinco. No. No. E para uma energia. Uma energia. Coelhinho vai continuar em toque? Coelhinho vai continuar em toque. Tá, um dragão. É agora. Vamos lá. Tem que bater cinco pra derrubar ele ali. Nossa, galera. Fiz uma bagunça. Vamos lá. Porque eu tô pressionado aqui. Vamos lá. Um. Só que veio. Ele tá com dois de vida. Então, o coração aqui é importante. Ponto a ação pra ele. Não vai ser importante. Opa, caiu. Veio mais uma. Mais um coração. Tá ótimo. E esses dois. Ótima rolagem. Mais um. Nossa, acho que eu vou morrer. Mas vamos ver. Então, eu ganho uma energia com o dragão. E três de dano no coelhinho. Ele vai pra dois de vida. Vai sair de toque ou não vai sair de toque? E você cura dois. Eu curo dois. Vou pra quatro com o dragão. Isso. Vai pra toque ou não vai pra toque? Se bem que é a minha vez, né? Aham. Ele tá com seis pontos de vitória só. Se eu ficar, depois é a vez dele. Aham. Eu não vou conseguir segurar não. Viva em toque. Vai aqui. Vai pra toque também? Aí você ganha um porque você chegou em toque. Oito. Você saiu? Opa. Então, fui pra oito com ele. Isso. E ela saiu com dois de vida. Ou seja, esse cara que chega na vez dele. Ele bate mais. Se bem que ele tá com quatro de vida, né? A chance de chegar. É a vez, né? Na vez do coelho, né? É. Fodeu. Vamos lá. Nossa. Não quero pontos. Não quer pontos? Não. Não quer pontos não. Vou sobreviver. Vai sim, claro que vai. Você tem quatro? Tem quatro. Não vem, não vem, não vem. Veio uma só. Ô, Pacho. Já tá bom. Puta minha já tá bem ruim mesmo. Ela tá com três de energia. Uma coelho. Atrás da pecinha dele que não dá pra ver. E ele ficou com... E não tem nada aqui. Ela pode usar dois de energia pra tirar essas cartas e virar mais três se ela quiser, tá? Mas não vale a pena, não. Então ficou lá. Agora é a vez do... De quinto. Ah, mas se você me matar, você mata o outro também. Não, mas é a vez desse aqui. Ele tem que tirar só ponto. Ele tá com doze de ponto de vitória. Ele vai tentar curar e tirar ponto de vitória. O ponto de vitória tá aqui. Opa, deu um caso que eu queria mostrar. Uma energia interessante. E... Vou virar mais um aqui. Bonzinho. Esse foi o meu primeiro rolado, né? Foi. A segunda, mais uma vez. Tanto não, não. Três. Não serve pra nada. Então, o que ele vai fazer? Ele ganha um ponto de vitória. Mais um. Dois pontinhos. Vai pra quatorze. Ok? Ele ganha um de energia. E ele vai comprar essa carta aqui, ó. Com esse um de energia. Essa carta, ela é um descarte. Então, assim, comprei ela. Já vou usar ela de uma vez. E é todos os outros monstros. Não, essa eu não vou comprar, não. Inclusive você, quase que eu faço... Quase que eu cometo um suicídio aqui. Vou não ler. Aqui, olha. Todos os monstros tomam três de dano. Inclusive você. Então, eu não quero, não. Compra, eu ganho. Pois é. Quase que eu dei a vitória pra ela. E eu mostrei a carta pra ela agora, né? Vai prestar atenção. Então, eu vou usar dois de energia. Vou descartar essas cartas aqui. Porque senão ela me ganha nessa hora, tá? Então, vem um raio de encolher. Olha, um negócio que gasta dor de energia. E você pode curar um de dano sempre. Interessante. E vem uma oito aqui, né? Então, essa aqui tá interessante. Mas eu não tenho mais energia pra comprar. É a vez da Maritza. Nata? Pô, tem um de cada. Um você ia manter. Você não quer nada? Não, não tinha. É bater, não. Mas por que você vai bater? Não precisa, não. Porque eu quero que ele morra. Ele tem quanto de vida? Um? Tá com um de vidras? Não, não tinha só. Então, tá bom. Vou curar esse. Vou curar esse. Daenerys vai voltar pra te pegar. Você vai ver. E ali eu fico com três. Esse aqui, se eu comprar depois, eu tenho que pagar mais dois, né? Isso. Se você quiser curar. Você sempre pode curar a dor de energia a qualquer momento. Curar pagando dor de energia. Ah, que drástico. Bem, um nele, ele morre. Então, dragão dançou. Morreu, pode deixar lá. Você não precisa trazer isso pra cá. Morreu. Já era. Eu ganho energia e curo dois, outro é dez. E vai pra toque. E vai pra toque. Você voltou pra dez. Voltei, eu culei dois. Nossa. E ganhou um ponto de vitória. Por que eu tô indo aqui, é verdade. Vai pra sete pontos de vitória. Mais dois de energia nele ali. Caramba, ele tá novo. E é eu. O coelho. E é o coelho. O coelho morreu. Ele tem três. O que que isso aqui faz? Joga pra cima, por favor. O que que isso faz? Qual que você apontou? Este. Este é aquele que você bate e encolhe. A pessoa vai perdendo um dado pra cada vez que encolhe. Entendi. Ele tem seis. Nossa, ele já tem quatorze. O herói da resistência aqui. Vou usar esse. Pra lá, por favor. Última rolagem. Aê, a frente tá acabando. Aê. Cura dois. Cura dois e suba dois. Isso. Oito. E quatro. Pronto. Beleza. É Kong. Quer dizer, King. Vamos lá. Chance agora. Três primeiro. Esse aqui. Bater no outro tá com dez de vida, né? Bater não vai ser tão interessante. Eu vou ter que resistir e ganhar ponto. Então eu vou guardar esses dois, três, pra tentar pontuar mais aqui. Energia. Com três de energia, eu compro um negócio de curar, passar a curar. Vale a pena? Vale a pena. Um de energia só. Então eu vou arriscar. Então agora, vamos lá. Segunda rolagem. Veio. Então aqui eu garantei um pontinho. E a última rolagem. Troca. Tinha um dois ali. Então esses dois aqui eu não consigo pegar nada. Mas aqui eu ganho três pontos de vitória. Eu vou pra dezessete. Eu acho que tu vai morrer agora. Vai? Dezessete? Porque eu não curei? Não. Você não vai tirar nem a mãozinha ali. Aí eu pago esses três de energia, compro uma cura rápida, mas eu não tenho energia pra pagar ela. Preciso de dois. Mas tá aqui. Ela tem que me matar, senão não mata. Então olha só. Saiu uma carta de... Túnel, né? Você vai fazer túnel. Dá um dano extra em Tóquio. Dá um dano quando... Como é que é? Dá um ano extra quando você estiver em Tóquio. E dá um dano quando você estiver segurando o Tóquio. Quando você estiver desistindo de Tóquio. Você saiu de Tóquio, você ainda dá um dano no cara pra sair de lá. Eu ganho dois porque eu permaneço lá. Isso. Ela vai pra nove. Vai, Kink. Vai, Kink. Sem mãozinha, sem mãozinha. Droga. Duas. Já é o suficiente. Acabou, né? Eu vou ficar eu contra eu mesmo? Tá bom. Isso pode... Foi a dupla. Um jogo de dupla de monstros, né? Então não é o suficiente pra matar. Deixa eu só jogar pra ver se ele vai morrer. Então vai. Ah, é. A gente pode matar o outro também, né? Não pode usar, curar, mas pode rerolar. Não pode rerolar. É, quase que ele morreu também. Ficou com um amiguinho dela, ficou com um de vida. Então, Kink morreu. E esse é Kink of Tóquio. É um joguinho rápido. Até agora, todo mundo que a gente jogou se divertiu pra caramba, né? Então, assim, a gente acha bem divertido, é bem rápido, tem uma saída boa mesmo, assim, uma aceitação muito boa. Quem não vai gostar dele é o pessoal super estrategista aí, né? Porque envolve o dado, né? Jogar essas coisas, mas é um joguinho muito divertido. Você tem controle, você tem cartas que ajudam a manipular os dados, você tem um certo controle de recurso aqui também, com a parte de energia, e você ainda tem uma expansão que adiciona poderes pros monstros também. Então, todos os monstros são iguais, né? Mas com a expansão você tem poderzinho pra cada um também, tá? Esse foi o Kink of Tóquio. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Igor. Maritza. Maritza. E até a próxima. Maritza.